que foi vítima de um assalto, tudo porque o sobrinho com quem vive pertence a um grupo de miliantes. Matar o filho também não dá, vai ser três filhos para a província. Partiram a televisão, partiram as três arcas, também vieram com facas, martelo, coisas assim. Levaram tudo, tudo, o aparelho, o televisório, o venduinho. Jovens mergulhados no mundo do crime e muitas vezes são os familiares a pagarem pelas consequências dos seus atos. Esse do grupo é filho da minha irmã. Andava a viver com ele, já não estou a viver mais com ele, muito tempo. Já tem mulher, já ligou a casa dele lá no Zango 4. Afinal, quando escuta a confusão aqui, os amigos lhe ligam, disse bebê um capa, venha. E ele vem, eu não lhe vejo. Porque um rebelde para viver com ele em casa é pior. Ele não vai te matar, mas os amigos é que vão te matar. É o caso de Dona Rosa Combo, que tem um sobrinho que pertence a um grupo de jovens, conhecido como os perturbados. Na passada segunda-feira, Dona Rosa viu a residência ser invadida pelo grupo rival como forma de advertência. Ela é 19 horas, minha filha tem 17 anos, caçule. E ele estava fazendo jantar, ele estava fazendo jantar, eu ali embalaque sangue. Esse portal aqui do ferro fechei, de lá dentro fechei também. Estou escutando, já são 19 horas para 20 horas. Dona Rosa, você vai ver, na conta do teu filho bebê. Você vai ver, vamos te matar, você é? Quando escutei, o coração assaltou. Não foi cinco minutos, eles subiram em cima do teto, eles bateram as portas, as portas abriram, a coisa machado, que eles vieram com ele, me encontraram mesmo ali dentro. Disse até, é bem mesmo que nós te encontramos lá dentro. Hoje vamos te matar. Eles chegaram, primeiro romperam esta porta, esta porta não conseguiram. Foram para o quarto do meu irmão menor, arrombaram a porta, ele abriu a grade por medo, acho isso. Entraram lá, bateram ele também, levaram plasma, levaram a botija, saíram, vieram para a casa da mãe, arrombaram a grade, e depois uns subiram no teto, já porque o teto está assim, sem aberto, também tem furos, deram com picarete e entraram lá dentro. Senão aqui não tem mais solução mesmo de viver nesse sítio. Aqui também se está no olhar lá mesmo, meter lá a esquadra móvel. Aqui estamos mal mesmo, aqui no Cajueiro, pai. Estamos mal, a bandeiragem é demais. Se eu te mostro mesmo, você me meter no carro, casa e casa desses bolos aqui, vou te mostrar o que eu morro. Vou te mostrar, aqui ninguém está apanhando só. Os bandeiros aqui é demais. Os bandeiros aqui é demais. A casa de Dona Rosa foi cercada pelo grupo conhecido como Scamarracã. Dona Rosa perdeu todos os móveis e foi obrigada a abandonar a residência. Tirei 35 mil e lhe desentreguei com ele. Se que eu lhe desentreguei com ele, disse 10 botijas. Tirei as botijas, 3 botijas e lhe dei com ele. Diz, se não ainda está faltado. O outro ali, eles machucaram as arcas ali. Esse me bateu nas costas, esse tirou a faca, porque vamos te espetar, dá mais dinheiro. Falei, meu filho, eu não tenho mais dinheiro. Parece que tem uma senhora aqui fora. Não lhe bate, pede só que ele tenha. Falei, eu já não tenho mais nada. Então, tiraram a máquina de lavar, tiraram o rosa, esse televisão novo aqui, o que é? Água. Praja, levá-la. Começaram agora a fazer estrago ali dentro. O fogão, partiu o vidro. O fogão, comprei mês passado. Ventinha também, comprei mês passado. Na condição de Dona Rosa, está armando o Kixinche. Destruíram toda a coisa. Só, pelo menos, deixaram o fogão, como é indico. Não dão para levar. A rivalidade entre os dois grupos tem provocado um sentimento de insegurança para os moradores do bairro Cajueiro, no distrito do Zango. Eu assim mesmo, assim. Eu assim, já me mataram mesmo, eu já não posso ficar aqui. Pode falar que ele já foi buscar até Zezinho. Já lá firmaram. Eu aqui, minha vida, já entreguei mesmo também. Já entreguei, meu pai, já entreguei a minha vida. Já entreguei, já entreguei, meu filho. Já entreguei mesmo. Já não tem mais vida. Epa, matar o filho também não dá. Vai ser transferido para a província. Ao invés de ele ficar aqui, vai ser caminhando. Se no momento que havia recrutamento das fases, ele mete na tropa para saber como é que está a tropa. Ele enviava-no com o Nene. As famílias dizem que esta situação é já do conhecimento da polícia. Segundo os moradores, algumas vezes o trabalho da polícia é também dificultado pelos pais, que ainda tentam defender os filhos que estão mergulhados no mundo do crime. As mães protegeram e me deixam fugir. No outro bairro, como fazem uma invasão aqui, vão no outro bairro, depois deixam acalmar, voltam de novo. Esse que mataram as pessoas no Golfo de hoje, vieram aqui mesmo, nos ângulos, todos, fugam aqui no Cajuelho. Até vieram com as mulheres dele, pai. Esse mata mesmo que está ali, aquele mata ali, está cheio mesmo de bandido. Essa hora você não lhe veja. À noite mesmo, você vai ver. As mães dele estão ali, eles trazem comida. Esse grupo, é daquele grupo. Tem mesmo bandido aqui, pai. Eu não vou falar que aqui não tem bandido. Tem mesmo bandido. Tem mesmo bandido.